O teu final de semana com o bolso cheio de dinheiro Tu vai passar esse final de semana com o bolso cheio de dinheiro Preste atenção, hoje é sábado, amanhã é domingo E vai ser nesses dois dias que vai entrar dinheiro pra você Pra que você possa mudar a tua situação Olha pra mim e presta muita atenção Porque enquanto eu falo aqui, o inimigo vai fazer de tudo pra você pular esse vídeo E pra você não ficar até o final Mas lembre-se que é Deus que está confirmando a você O Senhor está dizendo que esse final de semana vai ser o melhor final de semana pra sua vida Tudo vai começar a dar certo Vai entrar dinheiro pra você E antes de eu contar tudo, coloca teu nome aqui Já vai clicando no coração e diga Pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim porque sou carente das suas orações Agora bota também aqui, aperta em seguir Porque eu vou te colocar nas correntes de orações Escuta com muita atenção Tu vai passar esse final de semana com o bolso cheio de dinheiro Deus está fazendo chegar até você uma grande quantidade de dinheiro Que é pra você mudar a sua situação Você vai poder pagar o que deve e poder comprar o que precisa Vai ter dinheiro até pra ajudar a quem tem necessidade Por isso, coloque seu nome Porque eu quero orar pra que haja confirmação de Deus na sua vida Eu aguardo seu nome pra orar por você Eu vou te dar dinheiro pra você Eu vou te dar dinheiro pra você